Você que tem entre 56 a 50 anos de idade... Os alunos foram recebidos por uma equipe sorridente e preparada para o retorno às aulas presenciais. O clima era de expectativa e alegria. Eu estava esperando mesmo esse retorno e ele também estava bem ansioso com isso. Na entrada, álcool em gel, medida de temperatura e máscaras de reserva para o caso de alguma necessidade. A escola foi toda sinalizada de acordo com as regras de distanciamento. Nas salas de aula, são permitidos no máximo 10 alunos. As crianças de 4 e 5 anos encontraram hoje uma comunidade escolar vestida de forma diferente e mais colorida. Para trazer uma alegria para as crianças, né? E a gente se divertir da forma com muito cuidado. Na cantina, o lanche é servido a um número menor de alunos e em horários diferentes. A escola também foi equipada com bebedouros que têm sensor para evitar o contato com as mãos. Segundo a Secretaria de Educação, Santa Luzia tem cerca de 3.200 alunos cadastrados na educação infantil. Seis unidades voltaram a funcionar hoje e a adesão dos professores foi grande. A expectativa é de que a única UMEI que ainda não está funcionando volte a abrir as portas nos próximos 15 dias. O motivo do atraso é que os profissionais que trabalham lá foram imunizados contra a gripe e só começam a receber a vacina contra a Covid-19 nesta semana. Portanto, daqui a 15 dias eles devem retornar às atividades presenciais. Todos estão com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então, isso assim, trouxe mais tranquilidade para esse retorno e mais segurança. Segundo o Secretário de Educação, por enquanto as aulas serão oferecidas no sistema híbrido. O aluno estará um dia na escola e no outro assistirá às aulas pela plataforma online. E os kits de estudo permanecerão na unidade escolar. Esse kit está com a professora, ela está colocando o nome do aluno, entrega para ele. Ele vai ter aula, utilizar esse kit e novamente ele devolve para ela no final da aula, ela aguarda e higieniza para quando ele retornar. Que boa notícia! Agora vocês viram aí, tudo com muito cuidado. Gente, gente, ainda não acabou, vacinação está chegando, mas é importante que todos nós façamos a nossa parte. E na matéria da ETEL, olha que boa notícia, né? Os professores vacinados, os funcionários também, os funcionários das escolas também já recebendo tanto a vacina antigripal, como também a vacina contra a Covid, é algo a se comemorar. Eu quero falar, inclusive, com você. É você, trabalhador das escolas de Minas Gerais? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto